A cirurgia robótica foi lançada na década de 90, onde lançaram os primeiros equipamentos. No ano de 99, acabaram lançando esse robô que existe hoje, o DaVinci. Hoje existem vários modelos novos em cima do primeiro existente, mas a primeira cirurgia foi feita no ano de 2000, ou seja, 16 anos atrás. Em 94, foi criado um primeiro robô chamado AISOP, que utilizava um braço mecânico que segurava a câmera do robô. Em 99, foi criado o robô DaVinci, que é o atual que a gente usa em cirurgias. Esse robô foi liberado pelo FDA em 2000 e foi feita a primeira cirurgia em 2000, há 16 anos atrás. Hoje em dia, existem ao redor de 2.600 equipamentos instalados nos Estados Unidos, e 23 apenas instalados aqui no Brasil. No mundo todo, tem ao redor de 3.700 equipamentos instalados. Foram feitas ao redor de 600 mil cirurgias no ano passado no mundo todo. Nos Estados Unidos, só em urologia, foram quase 100 mil cirurgias realizadas no ano passado. No Brasil, foram 1.800 cirurgias feitas no ano de 2015, mas com apenas 23 equipamentos. O Hospital Alemão Oswaldo Cruz adquiriu o primeiro equipamento em 2008. No ano de 2016, houve a aquisição de um novo equipamento. Esse equipamento é o mais completo e mais moderno que existe no Brasil. Calcula-se que ao redor de 60 mil novos casos de câncer de próstata vão surgir no Brasil nesse ano. Então, existe um espaço muito grande para cirurgia robótica. Cirurgia robótica não é só indicada em casos de tumor de próstata, mas tumores de rim, de bexiga, cirurgias do aparelho digestivo, ginecologia, cirurgias do tórax, cardíaca e cirurgias de cabeça e pescoço. A cirurgia robótica não se aplica a todas as áreas. É uma cirurgia onde a gente usa, principalmente dentro das cavidades, numa cirurgia em espaços menores, onde você precisa dar pontos, ou fazer costuras ou suturas, cirurgias que a gente considera reconstrutivas. A cirurgia robótica nada mais é do que o médico utilizar um equipamento onde ele replica o movimento da gente dentro do paciente. Através de furos, pequenas incisões, você coloca um equipamento dentro do paciente que replica o nosso movimento. Ele vai imitar a nossa mão fora, lá dentro do paciente, através desses furos. Só que ele utiliza uma tecnologia em alta definição de imagem, com aumento de 10 a 15 vezes, dependendo da distância que você está, e com uma imagem em três dimensões. Então você consegue uma grande precisão e com isso você consegue fazer a retirada da próstata tentando preservar melhor os nervos para manter a ereção, os músculos para manter a continência e, num caso, cirurgia de rim, tentando preservar melhor o rim também. O robô não é um equipamento automatizado como existe na indústria. Ele não faz uma cirurgia sozinho, ele depende do cirurgião. Então o cirurgião é quem comanda o equipamento. O equipamento não tem nenhuma automação. Ele simplesmente replica o movimento da gente. E com isso é preciso um cirurgião que tenha uma capacitação e um treinamento extenso para poder realizar uma cirurgia mais segura. E uma das coisas mais importantes para realizar a cirurgia robótica é o cirurgião ter grande experiência. A cirurgia robótica consegue fazer o procedimento que você faria com uma cirurgia grande, uma incisão, por exemplo, para a próstata, você faria uma incisão do umbigo até a base do pênis. Você consegue fazer com seis incisões pequenas ao redor de um centímetro e uma incisão um pouquinho maior por onde a próstata sai. A cirurgia é realizada num tempo muito próximo da cirurgia aberta, mas com benefícios no pós-operatório, com menor dor por causa das incisões, menor tempo de internação e uma recuperação mais rápida. O paciente normalmente fica dois dias em média internado e com isso ele já sai para fazer as suas atividades quase que normais. A cirurgia robótica tem uns benefícios em relação ao intraoperatório, onde a gente consegue fazer uma cirurgia bastante segura, com menor sangramento, menor lesão tessidual e com isso tentando preservar melhor a continência e a potência. A anestesia que se usa numa cirurgia robótica é praticamente a mesma que se usa numa cirurgia aberta. A gente usa uma anestesia geral, onde o paciente é entubado. A diferença é que para prevenir a dor de uma cirurgia aberta, a maior parte dos cirurgiões usa de fazer, além da anestesia de uma cirurgia geral, os cirurgiões usam um bloqueio na coluna chamado peridural para diminuir a dor que o paciente tem no pós-operatório, coisa que não é necessária numa cirurgia robótica. O futuro da cirurgia robótica é evoluir. A tendência é que hajam, existam daqui a poucos anos, novos equipamentos, novas tecnologias e que o paciente passe a fazer cirurgias através de equipamentos que levem menor infecção, menor sangramento, melhor recuperação. Hoje em dia, nos Estados Unidos, já 90% das cirurgias de próstata, por exemplo, são feitas com robô. Aqui no Brasil, por terem poucos equipamentos, não é tanto essa casuística, mas lá já praticamente 90% já é feito só com esse equipamento. O tumor de próstata atinge em um cada sete homens. E a gente espera, pelos dados do Inca, que tenham ao redor de 62 mil homens afetados esse ano. Nos Estados Unidos, são 230 mil homens afetados. Talvez a gente ainda esteja subestimando essa doença. E o paciente que detecta ele localizado tem um grande benefício para atingir a cura. Tem várias opções de tratamento, dentre elas a cirurgia robótica. A cirurgia robótica oferece vantagens, principalmente quando esse paciente está com tumor localizado e com isso você consegue preservar melhor a potência, a continência e atingir melhores resultados. A cirurgia robótica não é utilizada só para próstata. A gente utiliza mais para próstata por causa da incidência da doença. Como um em cada sete homens vai ter tumor, isso facilita e aumenta a incidência e a frequência com que se faz essa cirurgia. A gente utiliza também para cirurgias de câncer de bexiga, câncer de rim, em cirurgias ginecológicas, para remoção de tumores de útero. E isso tudo para tentar fazer um resultado melhor, uma recuperação melhor e o paciente ter um retorno mais rápido às suas atividades. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL